Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O salve é doce para os novos lábios Em Colombo procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que eu ouço são as giras do seu vocabuário Estranho é gostar tanto do seu ao estar assim Estranho é pensar que o barulho das claras giram Satisfeito sorriso quando chego ali Eu entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Não terminamos ontem, ficou pra hoje Estranho mas eu me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto ficando alto Seu homem já pisou na lua como eu ainda não tenho seu endereço Estranho enquanto as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o barulho das claras giram Satisfeito sorriso quando chego ali Eu entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Não terminamos ontem, ficou na iguara Estranho mas eu me sinto como um velho das claras giram Satisfeito sorriso quando chego ali Eu entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Eu entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Ficou pra hoje Ficou pra hoje Obrigado.